Oi gente, tudo bom? Bora lá pra mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim reproduzir uma make de 4 anos atrás que eu trouxe aqui no canal Quando eu tava meio que começando o canal, nem sei se foi começando mesmo, mas eu acho que sim E aí hoje eu vim reproduzir pra vocês essa make, falar o que eu faria, o que eu não faria E eu assisti o vídeo e minha maquiagem tá totalmente diferente, olha que legal como a gente evolui, né? Uma maquiagem totalmente diferente, totalmente com conceitos diferentes também, sabe? Forma de fazer as coisas e tal, que ao longo dos anos eu fui aprendendo E hoje eu vim reproduzir pra vocês, tô bem ansiosa pra poder mostrar o passo a passo Porque, olha, eu vou fazer de um jeito totalmente diferente, um jeito muito mais rápido, mais prático de fazer Sem muita coiseira que eu faço ali naquele vídeo, apesar que eu faço várias coisas que não precisa E deixo de lado a parte importante, mas enfim, entenderam, né? Pra gente começar então esse vídeo, vou deixar linkado o vídeo aqui embaixo Ai, que vergonha alheia Mas isso é uma evolução, né? Então eu tenho que tá aí pra mostrar pra vocês que tudo é possível nessa vida E eu começo a maquiagem com a sobrancelha Uma coisa totalmente diferente que eu já não faço mais Hoje eu já não pego e faço primeiro a sobrancelha, né? Primeira coisa que eu faço é a pele E no tutorial, a primeira... a última coisa que eu faço é a pele Então, assim... não sei se eu vou conseguir seguir aquele tutorial Vamos tentar Ai, meu Deus! Que merda! Tá, vamos começar a fazer a sobrancelha Então, eu uso um produto lá, uma pomadinha E faço uma sobrancelha bem esfumada Minha sobrancelha tava dessa finura, gente Meu Deus, que desespero Eu não consigo reparar... olhar o tutorial, né? E não reparar na sobrancelha Nossa, gente! Que pecado! Outra coisa, eu faço uma sobrancelha... Nem sei como que eu faço aquele esfumado da sobrancelha Nem sei como que eu fazia aquilo lá Esfumado, sabe? Não sei, gente Mas eu vou fazer aqui, normalmente Tô usando uma pomadinha Da Ruby Rose E tô penteando meus pelinhos Minha sobrancelha começou a querer crescer Então tem uns pelos aqui meio cagados Na parte de baixo Depois das sobrancelhas Eu faço o recorte embaixo Ah, é uma coisa que não mudou, né? Vou usar a minha paletinha da SP Colors Que é essa daqui Um tonzinho aqui de pele E eu vou fazer o recorte só pra debilitar aqui as minhas sobrancelhas E também pra esconder uns pelinhos Aí já puxo pra servir de fixador Isso é uma coisa que eu faço lá E não mudou No vídeo eu uso umas sombras da Fund Eu até tenho essas sombras aqui Mas hoje em dia eu não sei nome, sabe? Eu até tenho as coisas, mas não sei quais são Eu peguei uma paleta da Fund Ó, que é essa daqui Que ela é a 02 Tá aqui, ó E nessa paleta eu tenho algumas cores Que eu acho que vai dar pra se inspirar A proposta não era o olho, né? Chamar tanto a atenção Era um esfumado mais básico, né? Então eu vou fazer isso, ó Tô aplicando essas duas sombras Misturadinhas Essa daqui e essa daqui Pego um pouquinho de cada E tô aplicando aqui em todo o meu olho Forma que eu tava explicando O vídeo correndo, sabe? Falo, gente, que louca Como é que a pessoa vai aprender com esse tutorial? Ai, socorro E eu também escureço o canto externo, né? Então eu vou usar essa tonalidade aqui, ó Que é um tom de marrom mais escuro Eu troquei o pincel também Tô usando dois pincelzinhos da Freyara Eu usei o grandão Agora eu tô usando o pequeno Que é daquele kit de 24 pincéis Vou aplicar aqui no cantinho externo Agora eu faço um delineado Eu não lembro o delineado que eu usei Mas eu vou usar esse delineador da Ruby Rose líquido Vou fazer o delineado gatinho, tá? Eu apliquei um corretivo Então eu tenho aqui meu corretivo da SP Colors Eu apliquei com o dedo E eu vou aplicar com o pincel Vou pegar uma cola Eu uso cola de cílios Eu acho que esse é o ápice do vídeo Usar cola de cílios pra cola glitter Não funciona, gente Estraga tudo Estraga o glitter Você não consegue dar acabamento Não então, tá? Use colinhas, serinhas Enfim, qualquer produto que seja pra colar o glitter Pelo amor de Deus Não usa cola de cílios, tá? Eu vou usar essa colinha aqui da NYX Com um pincel pequenininho Esse é o 131 da Dime Cup Que é um pincel que cabe aqui embaixo O glitter que eu vou usar É a 07 da My Life Que ele é um rosa, ó No outro lá eu acho que era mais pink Só que esse aqui é baratinho, acessível Todo mundo encontra, né? Deixa eu tirar esse negócio Eu odeio esse negocinho que vem dos glitter Eu tiro tudo, gente Tiro e jogo fora Pra mim só dificulta Agora eu vou pegar com a ponta do pincel E eu vou colocar aqui embaixo Deixa eu dar mais um zoom Pra ficar mais fácil vocês verem Pegar mais cola E vou puxar Vamos ver se dá certo Vou limpar pra ver se funciona E aí, gente? O que é que ficou assim? Vai aparecer mais a hora que tiver como é que pronta, né? Vou fazer do outro lado também Ah, não é difícil não Não é difícil não E aí, gente? 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 Na pele eu não aplico absolutamente nada, né? Vamos fazer uma pele atualizada. Vou aplicar um serum, esse daqui é da Proteção Urbana da Ruby Rose, pra ajudar a hidratar minha pele, segurar a maquiagem. A base que eu vou usar hoje, Mari Maria, a minha é a 04. Nossa, eu aplico assim a base, né? Bem desenhadinho. Tem coisas que não mudam. Vocês gostam de passar base depois da maquiagem dos olhos ou antes? Ai, eu já acostumei, gente, passar antes. Agora dá pra ver mais o delineado, não dá? Bom, pessoalmente eu tô vendo, gente. Depois da base, eu aplico contorno, pó, tudo bonitinho. Acho que a única coisa que eu não apliquei é blush, né? E uma coisa que eu faria era aplicar blush, porque eu não vivo sem blush. Então eu vou selar minha pele com esse pó da Focalure. E o contorno, nossa, sabe? Ficou um mistério na minha cabeça. Tava vendo lá o passo a passo, e aí eu vi um pincel de contorno que eu não me lembrava dele, e ele sumiu, e eu não sei onde que tá, não. Não sei pra onde foi parar aquele pincel, gente. Nossa, eu fiquei assim, desde quando eu tenho esse pincel? E aonde que está? Paletinha da My Life. Eu vi que eu usei um contorno mais frio. Eu hoje prefiro usar contornos mais quentes. Coisa que eu já... Hoje eu faria diferente, né? Hoje eu faria um contorno em creme e tal. Não é que eu tô falando que é errado, gente. Tô falando o meu costume, tá? O blush eu vou usar esse triozinho da My Life. Eu gosto de aplicar esse aqui do meio, ó. Parece que não é nada, né? Mas ele fica bem bonitinho na pele. Iluminador, eu tenho aqui da paleta Misericórdia. Eu passo iluminador em tudo. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu aplico só em algumas regiões. Não sei, tinha mania de, tipo, tem que aplicar iluminador. Não tem que nada. Você que faz o que você quer. Então eu vou aplicar aqui um pouquinho na lateral, com o dedo mesmo, tá? Eu aplico aqui, eu aplico no nariz. Nossa, no nariz eu fico assim, ó. Horas, meu Deus. Mudei totalmente a minha personalidade de maquiagem. Na verdade eu fui me encontrando, né, gente? Maquiagem é isso. É se encontrar no teu gosto, no que você prefere. E tá pronto! Agora a gente vai aplicar bastante máscara de cílios e o batom. Ai, eu iluminei a sobrancelha também, né? Tonzinho aqui, ó, pra iluminar. Do iluminador mesmo que eu usei. Dessa paletinha de contorno tem esse mais dourado, que eu vi que eu usei um dourado. Então, vamos aplicar aqui. Tcharam! Coloquei cílios postiços e já finalizei com batom. Dá pra ver que tem dois cílios? Olha, gente, dá pra ver que tem dois delineados, né? Eu acho que o outro era um pouquinho mais escuro, tipo, bem pink, sabe? Uma coisa que mudou também. Eu gosto de makes mais suaves, né? Ó, consigo usar um glitter, mas não preciso usar aquele pink escuro. Posso usar um rosinha claro. Então, pra quem não gosta de um glitter escuro, fica a ideia. O batom, gente, eu acho que era um pouco mais escuro, mas eu não lembro. Não sei, aquela cor eu procurei e não achei. Então, eu achei um intermediário. Ele não tem nome, gente. Às vezes até esse aqui. Esse aqui tá sem nome, ó. Às vezes até esse aqui. Mas eu adorei, adorei reproduzir. Esse glitter embaixo realmente me incomoda um pouco, porque fica caindo dentro do olho. Então, não sei se eu usaria. Você usaria glitter embaixo? Ou prefere o tradicional mesmo, que é o glitterzinho em cima? Deixa aqui nos comentários pra eu saber qual é o seu gosto. E se vocês gostaram que eu reproduzi essa make. Olha como tá diferente. Na questão de pigmentação mesmo dos produtos, sabe? Essa coisa de um pouco mais suave. Meu, eu me adaptei melhor. Hoje eu aprendi, realmente. Tudo bem, né? Se fosse pra noite, eu carcaria um pouquinho mais no contorno, com certeza. Mas essa é a minha pele da vida, né? Um contorno mais leve, um blushzinho, um pouco iluminador. Eu gosto mesmo. Eu acho que mesmo pra sair à noite, eu gosto dessa tonalidade de pele, sabe? Eu faço nas minhas clientes também. É uma coisa assim que eu mudei, né? Outra coisa. O esfumado, gente, tá muito mais bem acabado. Muito mais bem esfumado. E o delineado, que hoje também tá um pouquinho menor. Antes eu fazia aquele delineado enorme, gigantesco, porque todo mundo fazia. Então eu achava que era legal e tal. Não que seja feio. Mas no meu olho hoje, eu prefiro assim, um pouquinho menor, um pouquinho mais delicado. Essa é a questão, sabe? Antes de você se encontrar, conseguir reproduzir todo tipo de make, mas do jeito que você mais gosta. E é isso, gente! Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!